Olá, sejam bem-vindos! Hoje eu resolvi fazer um panetone um pouco diferente, é um panetone com gostinho de café e que vai ser recheado com chocolate, o que provavelmente transformaria ele em um chocotone, mas que no livro aqui, que é um livro que eu trouxe da Itália, ele chama de panetone Augusto Mocha. E tudo começa com duas colheres de sopa de café solúvel em pó, que eu estou derretendo aqui em duas colheres de sopa de água bem quente, como se estivesse fazendo um café bem forte. Bem pessoal, aqui eu já adicionei praticamente todos os ingredientes, adicionei aquele café que eu fiz agora há pouco, 140 ml de leite, um ovo e uma gema, 400 gramas de farinha de trigo, uma colher de sopa de cacau em pó, uma colher de chá de canela em pó, meia colher de chá de sal, 75 gramas de açúcar refinado e 30 gramas de fermento biológico fresco, vocês podem substituir por 15 gramas do biológico seco, se vocês quiserem. Além disso, está faltando aqui adicionar 75 gramas de manteiga, mas isso eu vou adicionar depois que a massa estiver bem hidratada, porque os ingredientes gordurosos sempre costumam selar o grão do trigo, não permitindo a sua correta hidratação. Por isso eu bato primeiro com os outros ingredientes e só depois eu coloco a manteiga. E aqui agora eu vou começar 4 minutos em velocidade baixa, depois mais 7 em velocidade alta, sendo que nos 4 últimos minutos eu vou adicionar manteiga que já vai estar quase à temperatura ambiente. E vejam como a massa fica linda, brilhante, já coloquei a manteiga toda, acrescentei mais 2 colheres de sopa de farinha de trigo só para chegar em um ponto menos pegajoso para a massa. E agora eu vou deixar aqui no tapaué que está untado, eu sempre uso óleo spray que é mais prático, e vai ficar aqui por 1 hora e meia fermentando. E aí pessoal, vejam só como a minha massa cresceu bastante, e agora eu vou te desgasificar ela, vou colocar ela aqui em cima da bancada que está devidamente enfarinhada. E então vou adicionar 115 gramas de chocolate que está aqui em gotas, é um chocolate amargo, 70% cacau. Pode ser um chocolate triturado também, não tem problema. Estou usando aqui 3 colheres de sopa de avelãs que estão levemente tostadas. A receita pede pinhores, mas infelizmente os pinhores estão em falta aqui em casa, e eu substituiria por amêndoas, mas as minhas amêndoas ali não estão boas, então eu estou usando as avelãs que vai deixar muito gostoso de qualquer forma. Bem pessoal, apenas tirei a massa aqui, cobri mais ou menos, tentando espalhar da forma mais homogênea possível, é claro que nunca fica perfeitinho, mas é comida caseira, não é uma coisa assim para ficar comercial mesmo para o que eu estou fazendo. Agora eu vou enrolar e dar uma amassadinha, tentando deixar as frutas ainda mais bem distribuídas. Bem pessoal, essa parte agora não tem mistério nenhum. Eu dividi a massa em duas partes, vai render dois panetones de 500 e poucos gramas, deu 515 cada um, e agora eu vou cobrir com um saco plástico, vou deixar crescer bastante, cerca de 1 hora e meia, até 2 horas para chegar no máximo do crescimento. Bem pessoal, já se passou 1 hora e meia, vejam como o panetone cresceu, já está pronto para ir ao forno, o forno já está a 180 graus, e eu vou colocar um pouquinho de água, eu coloquei uma panela de ferro por baixo da sua área do forno, está bem quente, eu vou jogar mais ou menos uns 50 ml de água, que vai formar um vapor e vai permitir que o pão dê aquela última crescida, antes que a casca endureça, e aí não é mais possível. Vou assar por 30, 35 minutos. Bem pessoal, 30 minutos depois, o pão está bem assado, já tirei do forno, coloquei aqui no rack para esfriar uns 5 minutinhos, antes de colocar dois espetinhos de churrasco de madeira aqui, e deixar ele esfriando de cabeça para baixo, que é uma dica que eu vi em alguns sites, eu vou utilizar ela aqui. Sempre que eu tiro massas que eu quero que a casca não fique muito grossa, muito dura por cima, eu dou uma borrifadinha de água, que é uma outra dica, que aí o pão praticamente vai absorver a água e vai dar uma resfriada mais rápida. De certa forma, vai deixar a casca mais macia. Bem pessoal, aqui então está o meu varal adaptado aqui para poder segurar o panetone, para ele esfriar de cabeça para baixo, e a umidade de certa forma ir para a parte de cima do panetone. Aqui está uma outra ideia, eu coloquei na panela de pressão, tem que ser um recipiente fundo, onde a parte de cima do panetone não vai tocar o fundo, e que tenha largura suficiente para que os palitos de churrasco possam ficar devidamente encostados nas bordas. Agora espera esfriar. Bem pessoal, agora já esfriou, vejam como ficou bonito, está bem fofinho, ficou bem assado, e agora eu vou partir para mostrar para vocês como ficou o interior. Vamos lá, pegar o de cá. Partir ao meio, certinho. Olha que massa mais linda, está levemente úmida, e extremamente aromática, né? Na verdade eu até fiquei com medo, pela quantidade de canela, eu achei a quantidade de canela um pouco grande. Agora eu vou fazer mais uma fatiazinha aqui, internamente, aqui para eu experimentar e já falo para vocês. Bem pessoal, olha só que legal, eu consegui tirar uma fatia bem fininha, e ela não esfarelou. O que dá para concluir que a massa ficou bem solvada, e que a estrutura do glúten conseguiu resistir, né? Aquela quantidade de açúcar, manteiga e outros ingredientes que costumam atrapalhar um pouquinho. Eu achei a massa em si, que poderia colocar um pouquinho mais de açúcar. Talvez uma próxima vez que eu faça, eu coloque uma colher de sopa a mais de açúcar. Mas ainda assim, está extremamente gostoso, extremamente aromático. É claro que o chocolate está completando um pouco essa doçura, quando você morde o pedaço com a gota de chocolate. E é isso então pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se eu chamo isso aqui de um chocotone de café com avelãs, ou se é um panetone de café, vamos dizer assim. E é isso, até a próxima!